Fala turma, Utsuka, GNV na área O vídeo de hoje vai ser sobre um serviço sobre a troca do amortecedor do Onix O cliente chegou aqui com o carro com uma pancadazinha do lado esquerdo, do lado motorista Quando eu levantei o carro aqui na leva-car, descobri que estava vazando óleo Vazando óleo pelo amortecedor, isso significa que o amortecedor estourado E perde o rendimento E o vídeo de hoje vai ser sobre isso, vou mostrar trocando o amortecedor E o defeito que aconteceu do amortecedor vazando óleo E antes de continuarmos o vídeo, se inscreva no canal Utsuka, GNV, canal Limear e compositores solitários Olha quanto de lama aqui Lama e óleo do amortecedor estourado E o mecânico ali, mecânico ali Olha aí O amortecedor totalmente sem pressão, veja Olha aí, dois dedinhos, cara Esse é o amortecedor novo, zero bala Bota ali no canto Cadê o coxinho novo? Bota o coxinho novo aí, rapaziada Tá lá do outro lado Tá lá do outro lado Então pega aí Pega aí Pronto aí, substituímos aqui a peça agora Vamos botar uma roda no canto E aí E aí E aí Só lamento não ser o homem dos seus sonhos Sorrindo, chorando, o tempo está passando Suas fichas estão acabando Tchau 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 Tchau